O que vimos até aqui, então, pode ser basicamente representado nesse pequeno mapa. Então, estamos tratando do conceito de liberdade e entendemos que há a possibilidade do livre-arbítrio. Então, quem defende o livre-arbítrio? Quem foram os pensadores que colhemos na seara intelectual para defender o nosso argumento? Então, colhemos Platão, corpo e alma, o corpo no mundo da sensação, a alma no mundo da razão, do pensamento, das ideias, o corpo ligado à alma pelo baixo ventre, pelo tórax, e a parte de cima da alma ligada às reflexões do mundo das ideias. Vimos Descartes, res cogitans, res extensa, a parte de você que duvida, independente do que possa acontecer, e a parte sua que, em contato com o mundo, se deixa levar mais facilmente. Falamos de Immanuel Kant, que diferencia vontade de desejo. O desejo é o impulso, o desejo é aquilo que o leva a fazer de maneira irreflexiva. A vontade é o desejo monitorado, a vontade é o desejo sob uma ação reflexiva, a vontade é o desejo que passa pelo crivo do pensamento. Citamos também Jean-Paul Sartre, para lembrar que a existência precede a essência. Então, primeiro existimos para depois sermos. Portanto, somos livres para a nossa escolha. Somos livres para a nossa escolha. É a rebote dessa reflexão que virá Simone de Beauvoir. O que fará de diferente a Simone de Beauvoir? Ela vai dizer, no primeiro volume do segundo sexo, logo nas primeiras linhas, então ela diz, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. O que ela faz, então, de maneira absolutamente genial, é pegar a frase genérica do Jean-Paul Sartre, pegar toda a forma reflexiva filosófica até então genérica e qualificá-la dentro de um gênero. A partir de agora, Simone de Beauvoir convida o mundo a refletir na perspectiva da mulher. Na perspectiva da mulher. Então, o que ela faz é pegar todo esse conteúdo produzido até então, sobretudo na perspectiva do existencialismo sartreano, e dizer, olha, façamos isso agora na perspectiva da mulher, façamos isso agora na perspectiva dessa que se vê sempre como o segundo sexo. E abre margem aí para análise em duas dimensões. Em uma dimensão, a sexualidade propriamente dita. E outra dimensão, o gênero. O gênero. Que vai ser muito discutido mais tarde pela Scott e pela Butler. E aí é papo para mais tarde. A outra possibilidade é o não livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. Agimos da única forma que poderíamos agir. Então, entendemos com muita clareza que chove porque deveria chover. Entendemos com muita clareza que os animais agem da única forma que poderiam agir. Entendemos com muita clareza que o vento venta como deveria ventar. Que o canguru pula como deveria pular. Que as plantinhas nascem como deveriam nascer. Curiosamente, de todo esse mundo natural do qual fazemos parte, ser no mundo, como diria Radiger, ser do mundo, como diria Hannah Arendt. Apesar de entendermos que fazemos parte desse grande contexto natural, colocamos-nos para fora dele como alguém que está descolado das relações de causa e efeito. E o ser humano acredita. Tenho livre-arbítrio. Aqui, não. Aqui, a perspectiva é não há livre-arbítrio. Então, da mesma forma como tudo na natureza é resultante de causas e consequências, você também é resultante de causas e consequências. Nessa linhagem de reflexão, escolhemos Demócrito, que diz a unidade da matéria é o átomo. O átomo está em movimento. Logo, toda matéria está em movimento. Se você é feito de matéria, se o pensamento é feito de matéria, estamos também em movimento. Espinoza vai se preocupar com a interpretação da nossa relação com o outro e com o mundo. Então, ao me relacionar com o outro, ao me relacionar com o mundo, eu o impacto e sofro o seu impacto. E aí, eu preciso interpretar esse impacto. Se na interpretação desse impacto há um aumento de potência, Espinoza chama de alegria. Se ao olhar para o futuro há um aumento de potência, ele chama de esperança. Se olhar para o passado produz um aumento de potência, ele chama de saudade. Uma potência pontual, ele chama de excitação. Um aumento de potência específico causado por alguém específico, ele chama de amor. Por outra via, se o meu contato com o mundo produz em mim uma redução de potência, é tristeza. Se olho para o futuro e a potência diminui, é medo. Se olho para o passado e a potência diminui, é remorso. Uma potência que diminua localmente é dor. Agora, se alguém específico produz em mim uma tristeza específica, é ódio. Nesse sentido, então, as nossas ações, mais uma vez, não dependem de nós. Somos atravessados por muitos vetores. E esses vetores têm uma resultante que nos impulsionam a uma ação, a revelia, a revelia do que podemos refletir. É nesse momento que David Hume vai dizer. Porque você deve ter se perguntado. Ah, mas isso não é verdade. Eu tomei a decisão porque eu quis. Então, David Hume vai dizer mais ou menos. O que acontece é que são tantas, mas tantas, mas tantas as variáveis que condicionam o seu comportamento. Que você não é capaz de aprendê-los todos. E é fácil de explicar isso. Já demos esse exemplo hoje. Só por um instante. Perceba onde está o seu dedão do pé direito. E você vai perceber que não é simples assim. Então, o tempo todo, somos encharcados por informações que não somos capazes de identificar. Mas elas estão aqui para promover uma ação. Friedrich Nietzsche aparece e diz, então, achar que você escolhe por si mesmo, achar que há livre-arbítrio é, no mínimo, enlouquecedor. Porque, na verdade, não temos nenhum controle sobre a existência. Não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer daqui a cinco segundos. Não temos nenhum controle sobre o que vai acontecer nos próximos minutos. Acha mesmo que temos controle sobre o que vai acontecer daqui a anos? E porque não há nenhum controle sobre a nossa existência, acreditar que somos capazes de legislar sobre ela com absoluta precisão é, no mínimo, uma tolice. É nesse momento, então, que a gente sai da filosofia e vai para o campo hoje que tem mais argumentos científicos para poder tratar do conceito de liberdade. A liberdade que é reivindicada por quase todos os ramos do conhecimento, sociologia, filosofia, economia, história, geografia, também é reivindicada pela psicologia, e, nesse caso do qual vamos tratar, da psicologia social. Então, para o que está fazendo e foca no Vitão, porque agora a gente dá um passo muito interessante. A gente começa com um estudo de um psicólogo chamado Solomon Ash. É famoso o estudo, coloca na rede o que você acha, chama-se The Largest Stick. A piada é a seguinte, o experimento é o seguinte, você coloca 50 pessoas numa sala, das quais 49 são atores e uma não é. Então, você coloca 49 pessoas numa sala, 50 pessoas numa sala, das quais 49 são atores e uma não é. E aí você, então, presta atenção, você, então, entrega um papel com cinco palitos. E um palito é representativamente maior. E a pergunta é simples, qual é o maior palito? Está claro? 50 pessoas numa sala, 49 atores, um pesquisado, um papel na sua mão com cinco palitos, um deles representativamente maior, e a pergunta é, qual é o maior? Acontece que os 49 atores vão responder qualquer coisa, menos aquele. E o sujeito começa a ficar desesperado. Ele tapa um olho, tapa outro, olha de cima, olha de baixo, né? E a câmera é cruel, pega o cara. E ele fica olhando, ele não entende o que está acontecendo, porque todo mundo está propondo um outro palito que não o que ele escolheria. E sabe o que acontece? Oito em cada dez não escolhe o palito maior. Oito em cada dez não escolhe o palito maior. E por quê? Porque o grupo exerce sobre você uma força avassaladora. Muitos de nós pensamos o que pensamos, porque estamos numa sala com 49 atores e você sendo pesquisado. A sua reflexão, o seu entendimento de mundo é completamente diferente daqueles que te cercam. Mas você não vai ousar dizer, né? Dois em cada dez foram capazes de gritar a diferença. A maioria só aceitou. Está acompanhando o raciocínio? Claro que a gente pode dar um passo além nessa discussão, inclusive beliscando, passando, 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 por Pierre Bourdieu, para lembrar a você dois conceitos importantes. O primeiro conceito importante é o conceito de uma agenda pública. Então, eu não sei se você já parou para refletir, mas você não tem liberdade para conversar sobre o que você quer. Você não pode chegar ali fora e simplesmente conversar sobre estequiometria. Você não pode chegar ali fora e simplesmente conversar sobre liberdade. Você não pode chegar ali fora e simplesmente conversar sobre seja lá o que for. Você não tem o direito de fazer isso. E por que não? Porque há uma agenda pública. Então, quando você entra no seu Twitter, lá está o Trends Brasil, Trends Mundial, e aquilo ali norteia mais ou menos sobre o que você tem o direito de falar. O que você vai falar está diretamente associado aos meios de comunicação do seu cotidiano. Então, no Brasil, especialmente, a saber, de terça a domingo, se fala sobre novela. E não é novelas, é novela. A novela das oito, que já não é as oito. Aquela que acontece depois do Jornal Nacional. E na segunda-feira, até porque domingo não tem novela, fala-se de futebol, porque foi o que aconteceu no domingo. A agenda está dada. Você não é livre nem para escolher o assunto sobre o qual quer tratar. A menos que você esteja num círculo muito pequeno e próximo de amizade. Há uma pauta sobre a qual você tem o direito de versar. E se você inventar de tentar fugir dela, você está lascado. Não bastasse haver uma agenda pública, também há uma opinião pública. Então, os meios de comunicação são sempre muito aptos a construir essa opinião. 37% dos cariocas, 28% dos paulistas, 45% dos baianos, 375% dos... E aí, quando você olha para o jornal, aquilo impacta você, sobretudo se esse número depois aparecer alguma coisa, depois da vírgula aparecer alguma coisa. Se eu disser para você que 27,3%, rapá, você já se apaixona. Não bastasse matematizar o mundo, eu ofereci para você uma sensação de precisão. Então, não bastasse haver uma agenda pública, há uma opinião pública, você não vai votar no candidato que tem 1% dos votos. Quem aqui já ouviu a expressão, eu vou jogar fora meu voto votando em fulano, ele não tem chance. Então, eu quero que você entenda, quando ele diz, eu não vou jogar fora o meu voto porque ele não tem chance, o que a gente está afirmando é, gerou-se uma opinião pública, e agora é ela quem determina a opinião. Então, da mesma forma que Durkheim explica que a sociedade é lógica e cronologicamente antes do homem, a sociedade lógica e cronologicamente antecede o homem, rompendo com o contrato social de Rousseau, estamos aqui a afirmar que é a opinião pública que determina a opinião, e não a opinião que determina a opinião pública. de modo que a sua sensação de liberdade vai sendo cada vez mais cerceada. Claro que poderíamos trazer um estudo feito aqui em São Paulo, na USP. E aí você vai entender ainda melhor sobre o que estou falando. O que a Elisabeth Neumann fez? São dois estudos. É uma pesquisa dividida em duas partes no seu experimento. Primeiro, ela pergunta em segredo para você, então com um papelzinho secreto, se você manifesta, se você frequenta algum culto religioso. agora ela pega todos esses que responderam a essa pergunta e diz, se você responder que sim, você vai precisar expressar isso em público e defender o seu ponto de vista. Dentro da USP. o percentual caiu assustadoramente. Então, preste atenção. Eu frequento um culto religioso, eu tenho a minha fé, mas eu entendo que o ambiente acadêmico não é um lugar para expressão do meu pensamento, da minha fé. Então, eu não estou disposto a falar disso em público. Então, o percentual cai. Mas o dado interessante vem agora. Ele cai na proporção de 16 para 1. Ele cai na proporção de 16 para 1. Está claro? Para cada 16 pessoas que têm uma fé, uma pessoa anunciaria isso em público dentro daquele espaço. Isso nos leva a crer que há uma espiral do silêncio do qual você participa. O que quer dizer o conceito de espiral do silêncio? Significa dizer que você não vai manifestar a sua forma de pensar. Você não vai manifestar a sua forma de entendimento do mundo. se entender que a instituição da qual você participa ela não é coerente, ela não condiz com o que você pensa. Você vai fazer silêncio. Ah, não sejamos cínicos. Não precisa ir para dentro da universidade. Não precisa viajar tanto. Quantos de nós aqui já fizemos silêncio porque tínhamos uma opinião contrária? Quantos de nós aqui já fizemos silêncio porque entendíamos que aquela instituição não acolheria o nosso discurso? Eu vou ter até mais cruel. Quantos de nós fazemos silêncio? Porque a nossa opinião diverge ou da instituição ou do grupo. Ora, se não manifestamos a nossa opinião, se não dizemos o que pensamos, se somos condicionados por uma opinião e por uma agenda pública, por que raios achamos que somos livres para a nossa escolha? Vitão, então eu entendi. Você apresentou quatro linhas de pensamento na filosofia defendendo e instrumentando e instrumentando o livre-arbítrio. Quatro linhas de pensamento na dimensão da filosofia instrumentando e defendendo o não-livre-arbítrio. Numa espécie de grande finale, cereja do bolo, citou os estudos de Solomon Esch e de Elizabeth Neumann para poder tratar das questões de psicologia social. E agora, eu quero saber, há livre-arbítrio ou não há livre-arbítrio? Então, eu não tenho a menor ideia. mas também isso não é um problema meu, é seu. É você quem vai precisar se haver, é você quem vai precisar se haver com isso. De maneira geral, você vai fazer o que todo mundo faz. quando você vence, quando dá certo, quando você arrebenta, houve livre-arbítrio e você é genial, e você é ninja, e você é tchotchamere, e você é power range azul. Quando dá errado, a culpa é do mundo, a culpa é do outro, você foi condicionado a tomar uma decisão que você, na verdade, blá, 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 blá. Então, de maneira geral, o que a gente faz é ficar pulando de um conceito para o outro de modo a defender o discurso que é o nosso. Porque é ruim demais assumir para si algumas coisas, então a gente vai só empurrando com a barriga aí, uma hora a vida acaba mesmo, aí você já resolveu o problema. Tá bom? Então, se há livre-arbítrio ou não há livre-arbítrio, nesse momento fica secundário. O que importa é que você fique instrumentado para defender quaisquer das linhas de raciocínio, de maneira bastante sólida. Bastante sólida. Foi? Beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. e aí Obrigado.